Olha, com a previsão do aumento de fluxo, a Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul inicia a zero hora desta quarta-feira a Operação Corpus Christi 2022, reforçando aí as fiscalizações, o policiamento nas rodovias federais do Estado, seguindo até as 23 horas e 59 do próximo domingo. E essa operação, ela vai acontecer em todo o Estado. A PRF vai manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia. O pessoal que bebe um pouquinho, encarca o gole aí e quer sair na rodovia, a polícia vai estar lá, com cerca de 40 quilômetros à disposição dos policiais no Estado. As ultrapassagens indevidas também, o não uso do dispositivo de segurança, o cinto de segurança, transporte de criança em dispositivo próprio também. Em resumo, vai buscar coibir as infrações mais comuns ou potencialmente mais perigosas para a segurança no trânsito. No Mato Grosso do Sul, 580 policiais rodoviários federais estarão distribuídos em nove delegacias, 23 unidades operacionais da PRF, reforçam então a fiscalização nos mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais divididos aí nas 11 rodovias do Estado. É aquilo que a gente fala, mais reforço da Polícia Rodoviária Federal nas estradas, trazendo mais segurança para aquele motorista que vai pegar aí as BRs aqui na nossa região. E a gente sabe que geralmente tem aqueles motoristas que, ó, tomam aquele golinho a mais e querem sair, querem pegar a estrada. Não pode, não deve acontecer isso. E geralmente nos feriados, como nós trazemos aqui no Pulseira de Prata, acontecem muitos acidentes nas rodovias. Então, o cuidado deve vir em primeiro lugar. Então, a Polícia Rodoviária Federal iniciando hoje, à meia-noite de hoje, a zero hora, na verdade, na madrugada, né, de amanhã, na madrugada, de amanhã, essa mega-operação aqui na cidade de Três da Goas, e não só na cidade, mas em todo o estado, na verdade, em todo o Brasil.